Serrão de abelha vai cantar uma música aí pra vocês Ele chora, canta Não chora não, é muita emoção nessa hora Eu não choro não Muita emoção O homem não chora Chora aí, chora aí O homem não chora não Chora aí Pra que chorar Agora é o seguinte, Oscar Essa música é difícil pra mim, eu não sei cantar Canta uma boa aí agora, vai lá Canta uma em inglês, em espanhol Eu ajudo você, vai lá, manda aí Eu não atrapalho, você sabe Não fica assim Que a bochecha tá muito inchada E sua cabeça vai cair O maxilar vai deitar O velho já está aqui, Oscar Muito bom, vocês cantam demais, viu É uns talentos desperdiçados aqui na Bahia Ele já está sentado, ó E vamos conversar Aí é boa, aí ó Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Não é meu, não Agora chegou Uma hora Chegou Tua vez Você vai pagar Eu sou A própria verdade A própria verdade